Aplausos 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 Viva você, vai gritar, e por você a militeira eu vou cantar Viva o fujão, vou cantar, eu sou o fujo na minha vida Viva você, vai gritar, e por você a militeira eu vou cantar Viva o fujão, vamos ganhar, eu sou o clube da Teste Campeão Viva você, vai gritar, e por você a militeira eu vou cantar Viva o fujão, vamos ganhar, eu sou o clube da Teste Campeão Viva você, vai gritar, e por você a militeira eu vou cantar Viva o fujão, vamos ganhar, eu sou o clube da Teste Campeão